Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal vocês já sabem, a exaltação dos grandes clubes brasileiros. Vocês podem perceber, eu estou com um cenário um pouco diferente, estou no estádio Nilton Santos, onde agora há pouco aconteceu a apresentação do técnico Alberto Valentim. Fabiano, você vai aí falar sobre notícia, a forma que o Botafogo vai jogar, nada disso, calma. Vamos aproveitar a situação para falar a respeito de algo muito interessante, que é o não entendimento dos clubes brasileiros, e aí não só o Botafogo, mas grandes clubes brasileiros, com relação ao estilo de jogo dos treinadores. E no segundo momento, falar da parte mais importante do vídeo de hoje, que diz respeito ao racismo e sobre a entrevista que o técnico Roger Machado deu após a vitória do Fluminense sobre o Bahia, do treinador, por 2x0 no Maracanã, onde ele foi específico, falou muito sobre racismo estrutural na sociedade e também no futebol. Então, falando a respeito, primeiramente, dos treinadores, o Botafogo hoje apresenta Alberto Valentim. No início da temporada, o Glorioso tinha Zé Ricardo, demitiu o treinador, trouxe Eduardo Barroca, que joga com a bola no pé, tenta ali uma proposição de jogo, perdão, passando as linhas, tocando a bola, e isso não deu certo nos últimos jogos. Então, Alberto Valentim, que fazia um trabalho no Havaí, foi buscado novamente, ele que já trabalhou no Botafogo. O que acontece? Valentim disse na coletiva, vai tentar um jogo um pouco mais vertical, quando tiver que ser, até porque ele já conhece o elenco. Aí entra uma característica já diferente do treinador anterior, e nisso pecam os clubes brasileiros. Inclusive, o Flamengo, que faz uma excelente campanha no campeonato, o técnico Jorge Jesus trouxe de Portugal alguma coisa diferente que os treinadores brasileiros não têm, mas o próprio Rubro Negro errou no início da temporada. Tentou o Renato Gaúcho, que joga de uma forma, trouxe a Bel Braga, que joga de outra forma, completamente diferente, e agora com o Jorge Jesus, que se identificou com o clube e com os jogadores, principalmente os que vieram da Europa também, então conhecem os métodos, e aí sim o Flamengo está dando certo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e na Libertadores também. Vocês podem ver que um clube muito estruturado no Rio de Janeiro, como é o caso do Flamengo, erra nesse tipo de situação, o Botafogo erra, o Fluminense também erra, tinha o Fernando Diniz com o estilo de jogo, trouxe o Osvaldo de Oliveira, que joga de forma completamente diferente, e agora o Marcão é efetivado, jogando, segundo ele mesmo, com a bola no pé, tentando fazer algo que o Fernando Diniz já fazia há um tempo atrás. Então vocês entendem que o futebol brasileiro ainda carece de um entendimento e profissionalismo dos gestores, daqueles que contratam os treinadores e que montam os elencos de acordo com a capacidade dos comandantes ali à beira do campo. Falando a respeito agora de uma situação muito importante, não só no futebol, como na sociedade, eu vou mudar bruscamente o que é o vídeo de hoje, e eu como negro posso falar à vontade a respeito do que é o racismo no Brasil. Fiquei muito feliz com a entrevista que o Roger Machado deu após a vitória do Fluminense sobre o Bahia, no Maracanã, no sábado, o Fluminense venceu por 2 a 0, e chamou a atenção que à beira do campo havia dois treinadores negros, Marcão pelo Fluminense e Roger pelo Bahia. E o Roger disse que o que assusta é justamente isso, chamar a atenção ali terem dois treinadores negros num país onde 50% da população é negra, por aí, né, ou algo próximo a isso. O que eu falo em cima do comentário do Roger? Primeiramente, eu acho que ele foi perfeito ou quase perfeito, eu só tiraria um pedacinho ali do que ele falou, porque o Roger vinha muito bem, e aí ele falou a respeito do estado, da comunicação, de como é feita, e aí ele citou igreja. Eu entendo, vocês devem entender também, quando ele diz igreja, aquela igreja histórica que vem ao lado do estado, sendo elitista e fazendo algumas atrocidades no decorrer de todos os tempos, mas hoje em dia nós temos uma igreja diferente, muitas igrejas diferentes, há bastante negros na igreja e em todas as igrejas, na católica e nas evangélicas, eu sei que isso não é papo de futebol, mas é importante que seja colocado. Então, eu não falo nem a respeito do que o Roger falou, mas a respeito do que pode ser entendido pelas pessoas. Fabiano, ele pode ter dito sobre a situação do preconceito de igrejas com religiões de matriz africanas? Tudo bem, mas ele pode ser um pouco mais específico na próxima declaração e desenvolver esse tema, porque ele leva para outros debates. Falando agora exatamente sobre o racismo, primeiramente no futebol. Eu joguei futebol, futebol aqui no Brasil, dentro do campo, ali entre os jogadores, não há esse tipo de coisa. Entre os jogadores, prestem bem atenção, mas é lógico que o racismo estrutural está enraizado, como disse o Roger, e é por isso que nós vemos pouquíssimos treinadores negros e principalmente dirigentes negros. Se nós não temos treinadores, imagina dirigentes. Procurem aí, contem no dedo, cinco dirigentes negros no Brasil. Muito difícil. E chama atenção mais um ponto importantíssimo a respeito do que o Roger falou e ele foi excelente. As mulheres estão ganhando espaço nos comentários de futebol e devem ganhar mesmo. O espaço está ali. Quem está mais capacitado deve estar presente, sendo homem ou mulher. E quantas mulheres negras nós temos comentando futebol? Então, esse assunto não é um assunto clichê, não pode ser um assunto tabu, ele tem que ser debatido, sim, diariamente. E eu vou fechar o meu comentário com outra perfeição a respeito do que o Roger falou. O racismo, geralmente, ele não é dito na sua cara. Ah, o seu macaco, desculpa com o termo que eu estou falando mesmo, eu sou negro, eu posso falar, seu macaco, seu crioulo de não sei o quê. Não é isso. Isso também acontece, mas ele falou que é sintoma, o sintoma final. E é mesmo. O grande racismo, o grande preconceito é quando você entra num restaurante chique e só tem você de negro. Quando você passeia num shopping um pouco mais elitizado e as pessoas te olham torpo. Quando você vai a um aeroporto e as pessoas te olham como se você não tivesse que estar ali. Quando você chega num condomínio de luxo e pergunta o que você vai fazer ali. Então, o Roger foi muito bem na fala dele. Eu fiquei muito feliz e eu tenho que me posicionar. Tendo 500 inscritos, 1000 inscritos, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Esse assunto deve ser debatido. O esporte, o futebol, é um excelente local para esse tipo de debate. Porque aqui as crianças são formadas, aqui as crianças são formadas como torcedores. Tem crianças que viram adolescentes, atletas, depois jogadores de futebol e não podem ter isso enraizados. Quem sabe possamos mudar de pouquinho em pouquinho. Fabiano Bandeira, não vai ter piada nesse vídeo? Não vai ter nada? Amigos, o que eu posso dizer para vocês, trazendo a respeito do primeiro assunto do vídeo, é que o Botafogo agora, pelo menos, não sei se vai ganhar ou perder. Mas com valentinha à beira do campo, vai jogar bonito. Um abraço!